Fala galera, tudo bem? Seja que seria na feira, pediram pra eu marcar essa torrezinha Vamos aqui atacar qualquer uma dessas daqui Defesa de gêmeos Mostramos os status aí Lembrando que pra esse ataque funcionar bem Suzano e a Estela precisam de Artefato contra dano dark E a Estela principalmente artefato de Dano adicional por ataque Como ela dá 7 hits Que é muito multi-hit Cada hit aplica ali o artefato de dano adicional E como o ataque é o maior dela Então É o necessário aí pra ela, é o melhor Vou usar a terceira skill Mesmo que vai entrar em cooldown Porque é bom tirar a barra dela Mesmo que não mata Esse tipo de ataque aqui é um ataque que você tem que ganhar O mais rápido possível mesmo Por exemplo, a Triana matar Suzano E a Estela Não pode acontecer se suas runas não forem muito boas Você pode demorar muito tempo pra matar E a Triana acaba solando o seu time inteiro Então esse ataque é bem difícil de fazer Porque além de ter dano Os seus monstros também tem que ser meio tanque Esse ataque aqui é pra funcionar Contra esse meta aí de savana Fangiana normal com muita defesa ali Destrói pra agilizar um pouco Triana com 3 sets de defesa Muita defesa também E uma Camila normal Uma Camila tanque do jeito que você buildaria uma Camila Esse time aqui funciona Mas principalmente A Camila tem que estar bem tanque É o requisito assim mais Importante mesmo Eu só vou usar o Hill Não devia Putz, ela começou acho que com a primeira skill Ah, não vou usar não o Hill Vou guardar um pouco Porque o que eu queria era Hum, nem que parar esse skill dela aí O diminuir barra Meu objetivo principal aqui mesmo Na real é Tirar ela da montaria Se eu conseguir tirar ela da montaria rápido É melhor aqui Uma coisa que pode acontecer também Às vezes Como o Camo vai dar bastante revenge ali Você pode acabar mudando de alvo pra ele Como você pode ver O mais importante desse time aqui É você conseguir tancar mais do que tomar dano Então E claro Ter os seus 3 monstros ali de defesa Porque Pra não tomar o defense break Se você não toma o defense break ali da savana Ela pode trocar à vontade E você não vai ter muito medo não Aí é um proczinho que você dá Acabou o jogo aqui Mas por isso que o destroy É tão importante na Camila e no Fengian Por causa que se a luta demorar muito Pelo menos você vai ter feito algum progresso Destruindo HP e tal Lembrando que destruir HP ali Do vigor Do Camon Você vai diminuir o dano deles Pra ficar mais safe Repare que até agora A Camila nem A gente não tá nem abaixo dos 90% HP Mesmo que se fosse a savana pro cam Então o artefato ali na Camila É muito importante Redução contra dano de vento e água Principalmente No Feng Dá alto já No Feng e na Triana não tem segredo Redução contra fogo Ou Você pode pegar também no outro slot Ali na Triana Recovery desse que o 2 Porque a coisa mais importante Que ela faz nesse time aqui é Tentar manter o HP todo mundo cheio Então o Recovery na 2 é bom É isso aí O jeito aí de conseguir encaixar Camila muito bem nesse meta aqui Pelo menos contra a savana Esse ataque eu poderia ir Tanto de Xung Quanto de Covenant Porque se eu matar 2 no primeiro turno Tá bom Então eu acho que eu vou de Covenant Porque tanto faz Tipo realmente tanto faz A speed da minha muncula Esse aqui Se eu tomar o speed Saiba que o cara tem muita speed Se eu tomar o speed Ia ser muito triste Mas Pra tomar Acho que o Camun O Vigor Ia precisar de ter mais do que 187 de speed Uma coisa assim Eu já fiz as contas uma vez Mas é um bagulho bem bizarro Eu vou matar Pretendo matar ela Sem ataque buff mesmo Vai irritar quanto? 140 de speed Covenant 41.5k Mais dano do Jamiro Suficiente ali pra matar ela Aí com o ataque buff A gente mata o Vigor Rapaz 59k foi muito pouco Isso significa Que esse Vigor Devia ter uma runa ali De redução de água De uns 20% Eu não tô zoando não Porque Eu já usei esse combo várias vezes E meu Covenant já chegou a irritar 70k Em Vigor Se ele irritou só 59k O cara realmente tinha Umas artefatos ali Contra dano de água Bem fortes É sério mesmo Outra torre de gêmeas Galera Dessa vez Eu acho que eu vou de tractor mesmo Procurando aqui E depois Se ainda tiver outra torre Eu vou de Vigor E Lúcia Contra isso daqui Pegar Mole Pra tankar isso aqui Espero que ela tanque Os stats estão aí Eu vou usar HP do tractor mesmo Eu queria usar de defesa Mas eu não sei Tô com medo Depende muito da qualidade de runa Se for gêmeas sem dano É mais safe Digamos assim O importante é só Pra você ficar estunando Tentar estunar Pelo menos Mas graças ao Sustém retardado Da Molly Ela não morre Se essas gêmeas Forem tipo assim Sem dano Que nem vocês estão vendo aí Aí Um proc Nem um proc Nem um turno que ela pega Já acabou Enfim Agora acabou A gente vai voltar daqui a pouco Quando tiver Caso ganhando aqui Aqui Um time de iris Vigor Camu Na verdade Eu queria usar Um outro time Com Kunit Só que eu vou guardar O time ainda Ou não devia Ah não vou guardar não Vai deixa pra lá Qualquer coisa Depois eu uso o outro Eu tô afim de mostrar Esse time aqui Uma economia Esse set aqui Não é do economia Viu Esse set 180 de view e tal Não sou um set que Eu fico mudando de mob Várias vezes Qual que é a pira Desse gárgula aqui Cara Esse gárgula Ele tem uma passiva Que reduz muito dano Ele tem uma primeira skill Que destaca a defesa Então ele é bem Tipo perfeito mesmo Cara Pra esse tipo de ataque Vou dar uns Cleanse logo aqui Porque eu quero usar Logo A terceira skill Do vigor É um tipo de time Aqui que infelizmente Pode demorar um pouco Normal Repara como ele tanca bem Ele ainda não tá Tancando É porque ele precisa Estacar passivo Mas bom Ele está com Uma ou duas vezes Nem vi Mas o segredo É só você ficar Dando turno pro cono Eu não considero Exatamente difícil Você runar o gárgula Por causa que Pra você runar o gárgula Bem Você só precisa Dar set de sobra Que nem Endure Energy Do que for E pra ganhar Esse aqui Tá vendo Precisa procar uma vez Procou uma vez Já aplicou Disturb Hill Depois Ah Eu ia falar O cono vai dar turno Pro vigor e ele mata Ele Mas Infelizmente Ainda não Mas matou Tá vendo Contra iris Não demora Tanto assim Agora se fosse uma Triana Exemplo Esse time Demoraria bem mais Agora Chega uma parte Que Tipo Já tá ganha Praticamente a luta Então Eu posso só focar Em ser mais ofensivo Ficar gastando menos Rio e tal Tipo Não preciso curar O coiso Todo turno Ali Eu quero mesmo Tentar matar Esse vigor logo Porque matando ele Já acabou O sustain Pesado Aí fica tranquilo O último vídeo Galera Desculpa Que eu acabei Sem querer Mas Tipo Já tava ganha luta Então Não tem muito O que falar E pronto Já matou ele Só precisa Só de um proc Quando ele dá O defense break O vigor Porque aí Já acabou a luta Praticamente Já tá ganha O primeiro turno Pode ter dado Um pouco de medo Ali né Ficou um pouco Baixo de HP Poderia Parecer que Estaria Arriscado Só que você tem Que lembrar Que tem o heal Tanto do Konamiya Quanto do vigor Então Tá bem safe Ali o O gárgula Mas ele precisa De dois healers Ali pelo menos Um healer Bastante dedicado Que nem o Lulu Lulu também funciona Embora demore Muito mais Pediram aqui Para preparar Uma torre Espera aí Só vou Eita Espera um pouquinho Só acabar Isso aqui Que eu já volto Vou usar o time De gêmeas Que eu uso Da primeira vez Só que a gente não A gente usou o time De vigor Da primeira vez Vamos usar o de gêmeas Agora Se a gente Chegar a enfrentar Ele de novo Eu uso O último Lá do O que que eu faço Eu não quero Gastar o Cleanse Agora Não vou gastar Eu vou ficar assim Mesmo Primeiro turno Agora Agora se precisar Eu gasto Porque como vocês Poderam ver A minha harmonia Ela tem dois sets Nossa Nenhum Defense Break Que triste É muito triste Quando demora Muito Para ganhar Desse time Porque começa A acontecer Essas coisas Aqui Começa a ficar Um pouquinho Mais arriscado Do que devia Sorte Que eu estou tendo Um pouquinho De proc Agora Mas Complicado Ok Sorte Que eu proquei Mas é Contra iris Esse time Aqui não é O mais safe Possível Como vocês Puderam ver Mas porque Eu demorei Muito Para matar Alguém Demorou Muito O silence Ali nela E também Não ter Acertado Um defense Break No segundo turno Foi um pouquinho Complicado Mas Deu certo Ainda bem Embora Meu time Tenha 100% Res E tal Mas Conta essas coisas Imprevistas Só que A gente Está bem Runado Consegue Ainda Reverter Essas lutas Contra Etna Vigor Calma Não dá Para usar Esse daqui Estou pensando Se tem mais Outro Com outro time Que eu poderia Não Eu posso Outros times Mas Qual Que eu deveria Dar prioridade Porque tem Esse aqui Tem esse time Também Aqui Tem O time Disse Aqui Mas Tanto faz Eu acho Que não tem Nenhuma preferência Estou pensando Bem Aqui O last De aqui Mesmo Começa Rita Na Etna Porque ela Não tem Will Clica Defense Break Strip Time Aí Todo Com Estou Lindo As Barras Só Dando Uns Bonk Nela Aqui E Acabou A luta Praticamente Agora Isso Aqui Deu Tudo Certinho O que eu gosto De usar Léo Com Giane Na Navel Porque você pode Ficar muito status Nelas A Navel Principalmente A Navel É um boneco Que precisa de tudo Precisão Resistência Ataque HP Tudo Então A Navel Combina Bastante Com Léo Porque você pode Pegar zero De speed Nela E o resto Investe Nos outros Status Aí E também Claro O bom Da Navel É que Três turnos É de Defense Break Mesmo Se o cara Deu um Proc Ele não Perde Defense Break Isso É muito Bom Beleza E últimas Agora Três lutas Podemos Fazer Aqui Três Ataques Falaram Então Vamos Acabar Logo Os Ataques Aqui A gente Tem Esse Time Aqui A gente Tem Também Um Outro Time Ali Tanto Faz Vamos Começar Aqui Deixaram Aí Falando Que eu Podia Acabar Logo Os Ataques Na verdade Era pra Usar O Taranis Em vez Do Fang Aqui Cara Esse Time Aqui Era Com Taranis Só Que Ultimamente Eu Percebi Que Não Tava Precisando Entendeu De Dois Fang Exatamente Não Tava Com Um Time Bom Segundo Fang Taranis É Bom Mas O Fang É Melhor Entendeu Então Acabou Ficando Por Isso Aqui Mesmo Agora Eu Posso Escolher Quem Eu Vou Matar Vou Bater Nela Um Pouquim Mais Aqui Acho que Matar Logo A Etna Tanto Faz Né O Único Triste O dano Do Fang É Metade Do Xing Do Chong Aqui É Metade Do Fang Mas Terceira O Cleanse Dele É Muito Bom Ele Vai Muito Bom Como Suporte Porque Exemplo Suponem Que A Etna Tivesse Dado Stun Na Melia Do Primeiro Turno O Chong Aqui Ele Atrás O Cleanse Né Então Muito Bom Então Meta Ele Tá Um Bruiser De Fogo Muito Forte Nesse Meta Principalmente Nesse Tipo De Ataque Aqui A 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 Mas aí, como o bom desse Humun Plus é que o dano dele é tão alto que... Será que ele vai jogar na minha frente? Vai, né? Tá bom. Vocês podem ver, bem safe também. Sem segredo aqui. Time Shield View também, esse aqui também serve pra matar Orion. Além de matar essas variações de vigor aqui. E de último, vamos ir de mole aqui. Mole não, de tetra. É só matar a Etna no primeiro turno. Eu não vou gastar o Cleanse porque eu quero guardar o Cleanse para... É, eu quero guardar o Cleanse. Pro Defense Break do Vigor que vai vir depois. Pronto. Deu Cleanse, tá safe agora. O Vigor daqui a pouco vai bufar. Já pego mais 5 stacks. Esse time aqui eu tenho muita redução de artefato de dano de fogo. Porque normalmente só sobra isso aqui. Prioridade minha, mesmo 3 monstros de água aqui, né? O único que pode dar realmente um dano forte ali mesmo é o... Seria o Kamun. E agora tá ganho lá. Mas então por isso que esse aqui é uma das raras exceções. Por exemplo, você vai pegar um monstro de água com artefato contra dano de fogo. Normalmente você pegaria contra de vento ou contra de água. Mas esse caso aqui é um dos casos que eu pego contra de fogo mesmo. Porque sempre vai ser o Kamun que vai sobrar. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí por assistir, galera. E 10 wins. Mais uma série de hoje aqui. Obrigado. Até mais. Abraço.